Música Mega Shopping chegando aqui agora na unidade 2 da Make 10 E sabe onde que é gente? Olha, tá aqui na Mato Grosso, esquina com a João Márcio Ferreira Terra Próximo a Lotérica Olha só, tem muitas novidades pra você, uma loja ampla Venha conhecer agora a Make 10 Loja 2 Música Fernanda Loja 2 agora aqui no bairro Cascatinha 1, bem perto da comunidade também Pra ir em uma loja ampla, vamos dizer assim, né? É, a gente trouxe a segunda unidade da Make 10, né? Porque lá no centro ela é um pouco pequena E aí a gente queria trazer mais perto da comunidade, mais no bairro, né? Porque tem muita gente ainda que não conhece a Make 10 Então a gente vai ficar lá no centro, né? Com uma sala menor E aqui a gente ampliou a nossa estrutura pra atender mais gente, mais pessoas E atingir mais as mulheres hidrolandenses E é claro, pra quem não conhece pode vir aqui porque a questão é o preço único, né? É, hoje a gente continua ainda com preço de 10, temos os produtos de 10, certo? Só que a gente tem um lançamento e nesse lançamento é a nossa linha premium, né? Que a gente tá trazendo produtos que as mulheres de Sudirulândia pediram pra gente trazer Só que com preço de 10 reais a gente não conseguiu Só que a gente não fugiu da realidade, da missão da Make 10 Que é a beleza que cabe no bolso Então a gente trouxe uma linha premium com valor acessível Que é isso que a Make 10 veio trazer pras mulheres de Sudirulândia Maquiagem, cuidados com a pele, com o corpo, com o cabelo Com preço acessível Então, por exemplo, hoje a gente tem um batom, por exemplo De uma das marcas muito renomada no Brasil Que é Ruby Rose A 12 reais Que hoje, assim, pras mulheres é muito satisfatório Ela ter um produto de marca com preço acessível Que ela pode comprar, pode se maquiar E ela não vai gastar rios de dinheiro pra ter ali a sua beleza todos os dias Então, ao invés de ir em outro local que, de repente, tem um produto Passa por aqui, né? Pergunta se tem também Ou, como você falou, de repente, pode fazer um pedido Aí vocês encontram o produto e trazem pra loja também Exatamente A gente, assim, a gente procurou, né? Fornecedores que a gente conseguisse trazer todos os produtos Que as meninas pediram pra gente durante esses três meses de loja aberta, né? Pra trazer pra essa nova loja Então, assim, se a gente não tiver Vem aqui, pede pra gente que pode ter certeza que a gente vai trazer Assim, então vale pro pessoal que tá no centro também Qualquer localidade hoje Aqui, a unidade 2, né? Vamos passar o endereço aí O telefone, o pessoal tá entrando em contato também De repente, perguntar se tem um produto, se não tem Antes de vir também pra loja É, então vamos lá A primeira loja, né? Fica lá na Avenida Dorvalino dos Santos 615 ao lado da Casa das Alianças A gente vai continuar lá No mesmo telefone 993454233 E aqui vai ficar na rua Mato Grosso 1624 O telefone A gente vai manter o telefone ainda Do 993454233 Porque a gente ainda, né? Tá habilitando os números Mas pode chamar a gente via Instagram Que é arroba Make 10 Então a gente vai estar atendendo em todos E aí na hora que a gente soltar o novo telefone A gente coloca lá no Instagram A gente ampliou a loja pra melhor atendê-las Lembrando que a loja do centro continua aberta E sempre que vocês precisarem Eu estou lá à disposição E aqui no Cascatinha vai ficar o Fernando Vem pra Make 10! Bem, vou ficando por aqui Mas antes eu quero pedir pra você Dar um joinha no nosso vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Com imagem de Joel Fack e César Dias O Mega Shopping Para a RedeTV Plano de Comunicação Onde a gente se vê! Música 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 Música